E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma coisa é você chegar pra alguém tipo o Levi, aqui do Orbita Geek, e dizer assim, Levi, faz aí um cartaz daquele que tire onda mesmo. Aí o cara pega e faz um desse aqui, ó, desse tipo aqui, ó, já viu? É, 19 mil, 19 mil, graças a vocês. Muito obrigado, galera, muito obrigado. Esses 19 mil são culpa de vocês. E a gente tá tentando melhorar cada vez mais, que é pra agradar todas essas pessoas e ainda atrair mais pessoas. Então, por favor, continua aí, ó, se inscrevendo no canal, continua comentando, continua compartilhando, continua fazendo um monte de coisa e se liga que a gente tá sempre premiando essas pessoas que estão conosco. Sim, mas vamos continuar falando de cartaz? É porque isso é um cartaz bonito, um cartaz maravilhoso, feito por um grande artista que é o nosso querido Levi Andrade, né? Que você vê aqui na dica do HQ em Orbita. Mas, quando você diz assim, agora tira onda e faz mito. Transforma o personagem num mito. Faz um cartaz mitar mesmo, faz um negócio tirar, é, é, ser surreal. Aí acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Que louco! Meu irmão! É o cartaz do Predador. Você vê um negócio desse, né? Você não tem nem o que falar. Nem o que falar. Você já imaginou minha cara ali de raiva? Né? Então pronto. Isso é o cartaz novo do Predador. Eu poderia só postar nas redes sociais do Orbita Geek, mas isso merecia um vídeo. Bacana. Ainda tô sem nem saber o que dizer sobre isso. Mas tudo bem. Você já viu. É o que importa. Agora continua olhando aí os outros vídeos do canal. Curte, compartilhe, se inscreve. E clica no sininho pra receber a notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. E eu...